Meus amigos, quer comprar fazenda no estado do Tocantins, mas tem medo, tem dúvida, porque você não conhece o estado, dá uma olhada nessa oportunidade aí. A partir do dia 20 de julho desse ano de 2024, semana que vem, na semana próxima, nós estaremos embarcando sentido ao estado do Tocantins para atendermos um grupo de clientes. Numa primeira leva, nós vamos atender alguns clientes do estado de Goiás para mostrar fazendas para eles ali na região do Vale do Araguaia, nessa região sul do estado do Tocantins. Nós vamos estar por ali nesse primeiro período aí, do dia 20 até o início do mês de agosto. Na sequência, a partir do dia 4, nós estamos recebendo um pessoal do sul do Brasil, está subindo uma comitiva de investidores e nós vamos conhecer a região médio norte do estado de Tocantins. Isso mesmo, essa primeira viagem não é para fazer negócio, essa primeira viagem é para conhecer, é para a gente poder entender o estado, conhecer as melhores cidades para se viver ali no estado do Tocantins, conhecer a realidade das fazendas, principalmente nesse período de seca, do meio do ano. Nós vamos em busca de desenvolver conhecimento e quebrar paradigmas, quebrar algumas barreiras que bloqueiam esses clientes investidores que desejam comprar uma fazenda no Tocantins, mas tem medo. Então, se você tem o sonho de comprar uma fazenda no estado do Tocantins, se você acredita no potencial desse estado maravilhoso, que hoje, meus amigos, é a segunda maior potência econômica do nosso Brasil, ficando atrás apenas do estado do Mato Grosso, que é um estado grandioso e é a primeira potência econômica do nosso país. O Tocantins é, sem sombra de dúvida, um excelente estado para se fazer investimento. Então, se você quer conhecer o estado do Tocantins, se você quer investir nesse estado maravilhoso e quer primeiro ir conhecer ele, vem com a gente, aproveita essa oportunidade, embarca conosco nessa viagem e vamos em busca de conhecer esse estado maravilhoso, vamos conhecer as fazendas que estão à venda por lá, vamos tirar dúvidas, bater papo, trocar ideia. Tenho certeza que juntos, numa viagem descontraída como essa, a gente pode construir um conhecimento, a gente pode te dar segurança e, num segundo momento, a gente voltar lá para fazer negócio, para fechar negócio mesmo. E eu estou aqui à disposição de todos, esse é o meu trabalho, esse é o meu papel. Vocês sabem muito bem que eu faço investimentos constantemente, viajando por esse estado, conhecendo as fazendas que estão à venda por lá, filmando essas fazendas para apresentar para os senhores aqui no nosso canal do YouTube. Só que, às vezes, tudo isso não é o suficiente. É importante que vocês também vá lá no estado, que vocês conheçam pessoalmente as cidades, as vias, os asfaltos, os acessos, a questão de logística, de distribuição de grãos, de armazenamento. Enfim, vamos conosco nessa viagem, vamos conhecer esse estado maravilhoso e tenho certeza, vocês vão adorar e vão querer comprar a fazenda lá. E nós estamos aqui à disposição de todos para poder dar continuidade nesse projeto. Fica o convite, ele está aberto a todos, é necessário apenas que vocês falem comigo em particular para a gente tentar fazer um agendamento, colocar vocês dentro da nossa programação. Com certeza eu consigo conduzir um grupo grande de pessoas para conhecer esse estado maravilhoso. E eu fico à sua disposição. Se não der certo nessa primeira viagem, a gente marca uma segunda, num outro momento para ir com exclusividade, para ir atender os senhores com exclusividade. E eu estou à disposição de todos, qualquer coisa é só chamar aí no particular. Inscreva-se no canal. Tchau.